E minhas arquibancadas do Pioneiros Vai ser autorizado pra cobrança Vamos lá meu azulão Vem comigo torcedor, bota a pressão que eu boto a emoção O gol tá aqui pra sair da garganta Pra cobrança, levantamento, a bola viajou lá em cima E bola! Gol! Garimba! É um parê! Garimba! Garimba que é do Azures A bola encontra a rede, a rede encontra a bola E as bandeiras estão balançando e agitando O jogo só termina quando o juiz apita E ele não apitou Faça o antijogo, faça a cera Botafogo Pega o teu aviãozinho e volta pro interior de São Paulo 48 jogados, 1 a 0 Azures Quem fez o gol foi o Eliton O Eliton Salazar, Salazar, Salazar Capitão! É o Capitão Salazar tá lá 1 a 0 Azures E aí, Eliton Sabe o que eu tenho que falar? Nada! Aplaudir! Porque o Azures foi guerreiro A jogada linda, bola aérea Foi na cabeça o Salazar Uma vez a bola passou por cima Salazar no gol O Marcão Narrou Com aquele pulmão que só ele tem Nós falava É no final Que as coisas se resolvem O antijogo é punido dessa forma Matar o jogo é dessa forma Salazar o autor do gol Fiquei sem voz, Aguina Hã?